Senhor Tenente-Coronel Edmilson Jório, antigo comandante desta casa, Senhor Antônio Luiz Pinheiro, chefe de gabinete do prefeito, Senhor Juliano Fonseca, presidente da Fundação Macaé de Cultura, Senhor Célio Chapeta, secretário municipal de obras, irmãs, amigos, familiares, todos os presentes. Esta cerimônia se reveste de um caráter muito especial. Para entendê-lo, é preciso que recordemos alguns fatos históricos. Durante a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, as colônias portuguesas tornaram-se alvos dos inimigos da Espanha, particularmente dos ingleses e franceses. Em 1613, piratas ingleses obtiveram autorização da coroa inglesa para invadir o litoral do Rio de Janeiro, na altura da foz do Rio Macaé, e estabelecer uma base de colonização. Eles eram atraídos pelo pau-brasil, que a esse tempo era muito valorizado no comércio europeu. Descobertos os planos ingleses, Felipe II, rei da Espanha, determinou que o governador-geral, Gaspar de Souza, estabelecesse um aldeamento com cerca de 200 índios junto à foz do Rio Macaé, de fronte à ilha de Santana, garantindo a posse da terra e impedindo a fixação dos invasores. Por iniciativa própria, o governador-geral determinou ao capitão-morro do Rio de Janeiro que mandasse uma força militar para a região. Tal contingente chegou aonde estamos neste momento, em 16 de março de 1613, iniciando a construção de um forte, aonde foram instalados cinco bocas de fogo. Era também o nascimento de um povoado que daria origem, passados mais de 200 anos, à cidade de Macaé. Com o tempo, a conjuntura exigiu constantes modificações nas edificações militares. Em 1763, as instalações foram aperfeiçoadas e a fortaleza foi dotada de sete canhões modernos, momento em que contou com um forte poder de fogo para a artilharia da época, contribuindo para a defesa desta terra e para inibir qualquer aventura dos inimigos da pátria que, naquele tempo, ganhava forma. Foi nesta época que o forte recebeu o nome de Santo Antônio do Monte Frio, assumindo o contorno que hoje podemos ver. Ocupando uma posição estratégica, em 1898 foram iniciadas as obras de um novo forte, na porção mais elevada do terreno, no topo do Morro da Fortaleza, que receberia o nome de Forte Marechal Hermes. Assim, o forte Santo Antônio do Monte Frio deixava de exercer papel operacional e passava para a história contando com a grandidão dos macaenses e da pátria brasileira pelos quase três séculos de segurança provida ao litoral do estado do Rio de Janeiro. Hoje, comemoramos mais que os 401 anos dessas instalações. Festejamos a união dos militares com os macaenses de várias gerações, que juntos trabalharam para a defesa desta terra e para o desenvolvimento desta cidade. Hoje, também intensificamos os laços entre os militares e a sociedade com a inauguração do projeto Lugares de Memória, idealizado pela Fundação Macaé de Cultura, com a participação do Forte Marechal Hermes, com o objetivo de referenciar os espaços de identificação da memória coletiva da sociedade macaense por suas características arquitetônicas, mais uma vez caracterizando o entrosamento entre os segmentos civil e militar. Ressalto ainda a entrega do diploma de amigo do forte. O momento atual não permite que o Exército conduza suas atividades sem o apoio da sociedade. O diploma que hoje foi entregue simboliza o nosso agradecimento pela ajuda recebida, marco da cooperação da sociedade para a excelência dos trabalhos nas áreas operacional e administrativa desta organização militar. Aos amigos do forte, o nosso muito obrigado. Por fim, nós, representantes do Exército Brasileiro em Macaé, desejamos que a união entre militares e civis nesta cidade permaneça forte, para que juntos possamos atingir os nossos objetivos contemporâneos, atinentes ao engrandecimento de nossa pátria e a segurança de nossa sociedade. Que assim como reconhecemos o esforço dos nossos antepassados, as gerações futuras possam constatar que o nosso trabalho contribuiu de forma decisiva para que os vindouros atinjam um elevado grau de desenvolvimento social e econômico. 9ª Bateria Artilharia Antiaérea Brasil!